E aí vaquerama do canal, começando mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô fazendo um vídeo pra matar a saudade que você estava de baruque Vou tá aqui tentando pegar ele E vou tentar também pôr o cabresto nele Eu ia fazer um cabresto certinho no tamanho dele Só que como eu vim pra cá ontem né E tava trabalhando, aí não consegui fazer o cabresto Eu ia fazer agora, tem um pronto aqui que eu fiz Eu não sei se vai dar o tamanho certo dele Mas como ela tá bem grandinha, tem um aqui que eu fiz Tamanho padrão, um cavalo normal né, adulto Aí eu não sei se vai ficar o tamanho certo pra ele Mas eu vou tá tentando pôr esse cabresto nele Pra ver a reação dele O baruque vaquerama, ele tá chucro bruto de tudo De tudo mesmo Porque os outros cavalos nossos, igual Dominique Que era foi menos Mas mesmo assim, Potro ainda teve muito contato com a gente A gente tinha muito tempo de tacar brestiano e tudo E aqui só com o pai mexendo Não tem, pai não tem o tempo de tacar brestiano ele Mexendo com ele né Então é só mesmo quando a gente vem Que a gente tá com tempo e vai mexer Mustang, nosso cavalinho de serviço Que você já conheceu Bora Mustang Quando não vem com o cabresto na mão Olha como é que é fácil de mexer Deixa se eu tivesse, puxasse o cabresto aqui de trás Corria aqui só Esse treino tá certo não Baruque fazendo a frente Indo certinho pro curral Eles vão aprontar a mão comigo Aí Baruque, vai Baruque, vai Isso aqui é o que eu falei Falei o que? Será se quiser fazer gracinha comigo Eu falei Eu falei Olha Baruque, eu peguei um cabra esse daqui Agora eu quero ver Se Mustang deixa encostar perto dele Eu acredito que ele não deixa não Pode ser que eu consigo pegar a Kiara Você é boazinha, né Ki Né Kiara? Você é boazinha demais Você é um amor, Kiara Vem Ô Ô Kiki Kiki Aí Kiara é um amor Ô cavalo bonito Bora Baruque Aí vai que eu não prendi ele Kiara aqui no curral Vou trabalhar só com ele Ô Ah Baruque, eu me esqueci de falar com vocês Vocês já estão vendo que eu coloquei Umas travas aqui Umas cordas aqui nos cantos É que num curso que eu fiz Ele falou que não pode ter canto Por isso que a gente trabalha no redondel Porque ali ele vai virar o que? Ele não vai virar a cabeça pra mim Ele vai virar a bunda Ele vai querer jogar as patas Aí aqui A intenção é fazer ele ir rodando, rodando, rodando Até ele me entregar Pra eu poder pôr o cabre Não sei se vai funcionar Vou deixar a câmera posicionada aqui Vou rodando ele E eu não tô com nada de bater Tô com capinha aqui pra rodar ele Pra eu ver que não vou fazer mal Aí se ele me entregar bem Se não, na hora que pra chegar A gente laça ele Que é um serviço mais bruto Mas aí eu espero que ele me entregue Aqui Eu devo rodar pra ver Bora, filho Bora 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 Não sei se vocês viram Ele já deixou Aceitou uma aproximação Isso já é um passo grande demais Porque ele é chucro Chucro demais Da última vez que prendeu ele nesse curral Ele pulou aqui, ó Essa parte aqui Vou mexer Tá vendo que ele já acalmou? Eu entrei Prendi ele aqui Ele já tava querendo sair Então agora ele acalmou Daqui a pouco eu vou chegar com Vou tirar o capinho E chegar com o cabreiro Pra ver Aqui dentro do curral E foi rápido Não demorou não Pra ela acalmar Deixa eu ver se vai deixar Aproximar de novo Vai deixar? Vai deixar? Antes eu não deixava fazer isso aqui Não, ó Não faço não Ele viu que a gente não faz mal Né, Baruki? Aí, Vaquerama Tava vendo que tudo é questão de paciência Cês lembram? Cês lembram que esse potrinho Era pegado Era sempre alaçado, né? E quando não pegava Dava trabalho E ó, hoje Eu Eu achei que ia demorar mais Que ele tava bem arisco Na hora que ele entrou nesse curral aqui Menina, ele deu trabalho Ai, vai dar uma calma Vai dar uma calma Ou até demais Tô gostando de ver Tô gostando de ver mesmo A calmaria Daquilo Que aconteceu Que eu fiquei besta Que é Achei que ia dar um trabalho doido E ele é atento, tá? Quer ver? Olha ele olhando Agora eu vou só testar aqui Nem vou cobrar muito dele, não Vou só testar pra ver se ele vai vir na guia Perfeitinho, ó Olha aí, Vaquerama Cê tá doido, véi Os ensinamentos do homem funcionam Vaquerama, vão lá No Instagram De Fernandinho Eu vou colocar o Instagram dele Aí no Fernandinho Galego Vaquerama O nome do professor Vão lá no Instagram dele E fala, minha As técnicas dele dão certo, viu? Cê tá doido Ó o cavalo Cê se lembra? Baruque Ele ganhou até a apelita aí De baruque saltador Que o bichinho tá na face, não Deixa eu ver se ele volta A mexida aqui no baruque Tá dando certo Tá dando evolução E quando mais cê vai mexendo Mais manso fica Ó aqui, ó Ó Ó a mancidão desse bichinho Tá vendo? Véi, eu achei que ele não ia vir Puxado no cavo desse, não Eu jurava que ele não ia vir Moço, mais manso O trem funciona mesmo Por isso que eu faço Você tem que ser cabeça aberta Vai no curso Por mais que pode ser Que eu vou ensinar a mesma coisa Mas um tremzinho Dessa tamanzinha aqui Diferente Faz a diferença O tanto que esse bicho encalmou Se fosse do meu jeito Eu acho que eu não consegui não Tem coisa demais pra fazer Vaquerama Tem o banho de saco, né? Que é a hora que eles mais cismam Que eles não tem costume Com saco, com barulho É a hora que eles mais cismam Aí eu vou fazer isso Em outro vídeo Se vocês quiserem Viu? Que só o que ele fez aqui Hoje já me agradou demais De ele estar vindo aqui Na guia Que ele não vinha De ele ter aceitado o cabreiro Pra mim foi bom demais Deixa eu ver se ele vai vir agora Sem a guia passar Por trás Dele Então bora ver Barulhinho É Vaquerama Sem a corda Sem a corda Passando atrás da anca dele Vocês viram que ele deu uma brigadinha Mas veio Já é um bom sinal, né? Que ele não andava na guia Então tá bom demais Agora eu vou tirar o cabreiro dele Tirar tudo E vou ver se ele vai aceitar De novo De boa Não era nem pra fazer Esse início De domo aqui não De cabreteamento não Era só pra mostrar ele Mas a evolução dele Foi Fora de base Eu vou até deixar Esse cabretinho aqui Com o pai, ó Presentear seu geraldo Que é esse cabretinho aqui, ó Se vocês quiserem também Vai querer um vídeo Eu ainda não tô 100% não Até lá que eu dou Umas esquecidas E fico meia hora Assistindo o vídeo Pra aprender Mas mesmo assim Tá saindo os cabretinhos top Viu? Tudo arrumadinho Ó, trançadinho Aqui no Ibaruki Como é que tá Ibaruki tá pipocadinho Assim, vai querer amar? Isso é chuva Isso é capim Tá vendo? Tudo arrumadinho Os cabretinhos Então eu vou deixar Esse aqui pra Baruki Que nos próximos vídeos Não vão estar usando ele Que esse cabreço aqui É o cabreço ideal Pra doma Eu vou só trocar o cabo Aqui Trazer um cabo maior Pra poder Tá ensinando melhor O cabrecheamento Bora ver a reação Bora ver se ele vai deixar Se ele não somou mesmo Bora ver se ele vai deixar Olha lá, tá vendo? Ele atento já Olhando pra mim Ah, eu tô gostando demais De mexer com esse carro Bora ver Agora olha lá da verdade Com a mão só ainda Bora ver Cheira Sempre é bom deixar cheirar Vai querendo Cheira Deixa eu tentar pôr a câmera Assim que fica mais fácil Não tem saudão Pra vocês verem não Cheira, ó Você viu que eu pus Aquela hora Não machucou você, né? Não te machucou Calma Foi bonzinho demais Tá deixando encostar Tá deixando mexer Mexer nessas orelhas Vamos fazer essas orelhas Suas no próximo vídeo também As orelhas suas Tá feio demais Tá só o cabelo E aqui que é a hora Vaquerama De você tirar a nica Na orelha, ó Vai mexendo E não deixa Você vai dolando E pega na orelha Aqui que é a hora De você mexer, ó Vai mexendo Até acostuma Olha aí, Vaquerama Como eu falei com vocês Vem pra cá, barulha Como eu falei pra vocês O vídeo de hoje Vai ser curtinho Que eu trouxe só Uma câmera E só uma bateria Que essa câmera Que só tem uma bateria, né? Aí vai ser um vídeo Bem curtinho Mas foi um vídeo Com conteúdo até bacana Eu gostei demais Demais mesmo Do resultado que deu Se vocês querem A continuação desse vídeo Que vai ser Puxando ele no cabreço Pra melhorar Esse treino Ele tá vindo Mas ele tá andando Meio de lado Ele tá sentindo O peso na nuca Tá ficando meio besteiro Aí eu vou fazer O banho de saco Rodar Se vocês quiserem Que eu faça Tudo isso que eu falei Comenta aí embaixo E escreve no canal Pra nos próximos vídeos Você não perder Que agora Eu vou mexer Nesse cavalinho aqui direto Porque eu tô gostando Dos resultados dele, viu? Se você assistiu até aqui Comenta cabresto, Vaquerama Então é isso Se você gostou do vídeo Não se esquece de curtir Compartilhar Se inscrever no canal E aguarde, Vaquerama Os próximos vídeos Com o Baruque Valeu, Vaquerama Até o próximo vídeo Show! Vocês acham mesmo Que o vídeo ia terminar Bonitinho assim? Não Não, não passe não, Mustang Não, Mustang Meu Deus do céu Olha como é que o vídeo termina Eu correndo atrás de cavalo Vagana Eu correndo atrás de cavalo Show! Vocês acreditam que o Mustang Deu conta de abrir a caçela? E pra soprar a manga Que não era pra passar? Olha aí O vídeo não termina Bonitinho Eita que é difícil É isso! Eita que é difícil Que eu pego éIS! Deixa eu pego éIS! Vamos lá